A questão não há aqui expectativa, nem deixa de haver. Portanto, nós fomos convocados ontem, com menos de 24 horas, para uma reunião de hoje, o que, para além da violação da lei da negociação, é um desrespeito também pelas organizações sindicais e pelos seus dirigentes. Há pessoas que moram a centenas de quilómetros de Lisboa, não somos todos os Lisboetas, não é? E, portanto, há regras, e as regras têm a ver com o envio prévio de documentos, coisa que não foi enviada, com uma clarificação daquela que é a agenda de trabalho, e aquilo que nos disseram é que é para negociar a recomposição da carreira, processo que o Ministério da Educação nos tinha dito em setembro, que já tinha acabado. Portanto, não sabemos se é um novo processo judicial, não recebemos o que é isso, não há documento nenhum, e, portanto, admitindo que ainda não é tão bem o que a Assembleia da República obriga o Governo a fazer, uma vez que a lei do orçamento ainda não está em vigor, portanto, estamos curiosos, mais um respectante, estamos curiosos sobre o que é que vai acontecer. Seja como for, o que iremos dizer é que a nossa disponibilidade, como sempre foi, é completa para a contabilização dos nove anos, quatro meses e dois dias, que é aquilo, aliás, que a Assembleia da República reiterou quando voltou a integrar no orçamento de 2019 a mesma norma de 2018, significando isso que considera que em 2018 ela não foi satisfeita, ou seja, que o decreto-lei que o Governo aprovou unilateralmente em Conceito de Ministros não dá resposta àquilo que o Orçamento do Estado de 2019 mandava. Portanto, esperemos que seja a apresentação de uma proposta, que como temos dito várias vezes por nós, se hoje o Governo de Lisboa disser que vai fazer exatamente o que o dos Açores e o da Madeira fizeram, acho que a reunião é simples e se calhar até acaba com um acordo. Se não for isso, não aceitaremos a discriminação e diremos isso na reunião. Portanto, a ver numa reunião nós estamos agora, um processo judicial não é certeza, porque não há processo judicial nenhum que se marque um dia para o outro. E tem mais, é porque se o Governo que tem hoje é algum documento para levar amanhã com o Centro de Ministros, e se isto for uma verdadeira negociação não vai poder fazer, porque os sindicatos, se isto for um processo judicial que hoje começa, mesmo que só tenha esta reunião, os sindicatos têm 5 dias úteis para requerer a negociação suplementar. Ora, se assim é, eu pergunto. Como é que podem fazer hoje uma reunião judicial para levar o Conselho de Ministros da manhã, seja o que for? Portanto, eu, aquilo que espero, sinceramente, é que não vamos assistir a mais um simulacro, que é isso que aconteceu com este Ministério que há um tempestado, e que esta reunião hoje não seja apenas um faz de contas para qualquer tipo de propaganda, que o Governo queira fazer em direto para os noticiários das oitanoias.